Da linda pátria Su saudade, quando será que foi? Passarinhos, belas flores Querem me encantar Oh, fãs terrestres esplendores Não quero aqui ficar Jesus, me deu fiel promessa Vem me buscar Meu coração está com pressa Eu quero já voar Meus pecados eram muitos E culpado sou Mas o seu sangue põe Me limpo E para a pátria vou Qual filho do seu lar saudoso Eu quero ouvir Qual um passarinho para o ninho Eu quero ao céu subir É fiel a fim deserta Quando meu museu Mas ele me achará alerta E para a pátria irei Mas ele me achará alerta E para o céu irei Não quero ver Depois do seu sangue E para o céu E para o céu Eu quero ver Obrigado.